Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e hoje apresentam comigo Alice Damasio e Rebeca de Oliveira, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo sobre o tema Juventude e Mediunidade. E pra gente poder estar falando um pouquinho sobre esse tema, nós convidamos o nosso companheiro Álvaro Crispino pra poder participar aqui do programa de hoje. Olá, Álvaro. Bem-vindo ao Espaço Jovem. Boa noite, Léo. Boa noite, Rebeca. Boa noite, Alice. Boa noite a todos aqueles que nos veem. Muito obrigado pelo convite. Vai ser uma grande alegria poder trocar com vocês. Álvaro, esse tema é um tema que os jovens, muitas vezes, eles trazem aqui pra gente. que é justamente envolvendo a questão de mediunidade e juventude. A gente sabe que hoje muitos jovens, já na fase da adolescência, às vezes um pouco antes disso, já começam a despertar essa questão da mediunidade. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa questão mediunidade, juventude. O jovem, você acha que deve, pode começar a trabalhar a mediunidade nessa fase da juventude? E aí, Álvaro, o que você pode estar falando pra gente? Léo, vamos comer o boi em bifes, né? Porque você fez aí um monte de perguntas. Vamos fazer esse negócio assim. Nos perdoem os veganos pelo exemplo. Mas, ó, a primeira coisa que a gente tem que esclarecer é sobre o que a gente está falando quando a gente fala de mediunidade. Então, nós estamos num programa espírita. A primeira coisa que a gente tem que dizer é que a mediunidade não é um fenômeno espírita. É um fenômeno humano. Então, as informações que Kardec apresenta pra nós, dada pelos Espíritos, é que todos somos médios. Lembra dessa frase bem conhecida de Kardec? Todos somos médios. Só que alguns têm uma sensibilidade maior, são os chamados ostensivos, e outros têm uma sensibilidade menor. E outros muito menor ainda. Então, a mediunidade é um componente do homem. Logo, pode estar em todos os lugares e pode aparecer em qualquer idade. Então, o fato de ser jovem ou não ser jovem não é um fator preponderante para ser médium, já que a mediunidade pode acontecer em todas as idades. O que a gente vai discutir, o que a gente pode discutir, é em que condições a mediunidade aparece de forma mais produtiva, em que momento histórico, em que momento da nossa vida ela contribui ou ela nos cria mais dificuldades. E aí? Então, o primeiro conceito é esse. Segundo conceito. Na visão espírita, a gente tem uma coisa chamada corpo e uma coisa chamada perespírito. E a gente tem os cinco sentidos. Olha os cinco sentidos aqui. Quando a pessoa tem uma capacidade, e eu vou ser didático, a imagem é didática, de fazer um afastamento do perespírito, Kardec fala de amplificação, quando você afasta o perespírito, além dos cinco sentidos do corpo, você capta percepções espirituais. Isso não é mediunidade. Isso é capacidade anímica. Só que, quando isto acontece, você tem a percepção do mundo espiritual, aí faltou a mão, o Espírito atua aqui. Então, eu tenho a capacidade desse afastamento, dessa ampliação, começa a perceber o mundo espiritual, isso é anímico. Às vezes, a gente percebe, a criança, por exemplo, pequena, quando diz lá, ah, eu estou brincando com o meu amigo imaginário. Pode ser imaginação? Pode. Mas pode ser que seja percepção espiritual, porque ela ainda não juntou tudinho, está naquele processo de ajustamento do perespírito. Então, as crianças são propensas à percepção do mundo espiritual. Conforme vai se ajustando, passou lá para os 13, 14, 15 anos, desaparece, porque tem aquela junção. Quando passa disso e a pessoa continua, a gente fica logo assim, aí tem, aí tem. A pessoa diz, estou vendo umas coisas, estou sentindo umas coisas, qual é a sua idade? Ah, 16, 17, passou do ponto. Então, mediunidade é comum a todas as pessoas, algumas têm sensibilidade anímica, quando pequeno, vai juntando, e depois vem o fenômeno mediúnico, que é esse afastamento e a participação dos Espíritos. Então, a presença do Espírito. O perespírito captura a sensibilidade, a percepção, a ideia, e aí vai se manifestar de acordo com as características físicas de cada médium. Uns têm uma tendência a identificar a mensagem e falar, que são os chamados psicofônicos. outros têm a percepção do mundo espiritual e no processo, o cérebro forma no olho, ele vai dizer que é os médios videntes, os médios audientes, os outros têm a ação motora e têm a ação aos psicógrafos, desde o mais simples até o mecânico. Então, o processo é mais ou menos o mesmo. Logo, volto àquela ideia, mediunidade é para todos e esse processo pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer idade. Então, mediunidade não tem a ver com a idade. Vamos ao segundo bloco. Vamos ao segundo bloco. Quando isso é mais fácil, quando isso é mais difícil? Não tem problema de ser médium jovem. Nós temos vários exemplos de médium jovem. Só que não dá para a gente se comparar com o médium jovem Chico Xavier, porque Chico é um médium fora da curva. Então, é uma covardia, é uma fábrica de frustração o médium que se compara com Chico. Ah, porque o Chico quer ser que nem o Chico. Vai se frustrar. Vai se frustrar, porque não faz. Ah, Divaldo tinha mediunidade desde criança. Mas Divaldo Franco é um médium fora da curva. Então, não dá para se comparar com o Divaldo. Por quê? Porque eles são médiums há muito tempo, desde encarnações anteriores. Então, outro fenômeno. A mediunidade é para todo mundo e ela é tão do espírito que a gente vai aprimorando isso ao longo das encarnações. até que a gente tem uma capacidade anímica que é do encarnado. Então, eu posso captar pensamentos, eu posso perceber ambiente, não tem espírito nenhum. Tem a capacidade do próprio médium. Então, a gente tem sempre que diferenciar isso. Quando eu falo mediunidade na infância, na juventude, a gente olha assim, mas a gente não tem espírito. Tem capacidade anímica. Conheci jovens que não perdiam naquela brincadeira de fazer assim. Bate aí. Porque ele via. Ou ele captava o pensamento da pessoa que estava com a mão preenchida e não errava. outros jogavam 21, aquele negócio de distribuir cards, de jogar 21, e não erravam. Por quê? Porque viam as cartas. Tinha espírito? Não tinha espírito. Não tinha espírito. Era capacidade anímica. Ou então, chegava perto das pessoas e pegava aquele quadro mental que a pessoa estava projetando. Tinha espírito? Não tinha espírito. Era capacidade anímica. Mas entrava no centro espírita, começava a ver espírito, ver coisas, sentir coisas. Aí é o espírito atuando sobre o sensitivo. Aí é mediunidade. Ou um processo obsessivo, que é na mesma dinâmica, só que a qualidade do espírito é outra. Logo, o grande problema da mediunidade é quem está sentindo. Aí você pega um jovem que está naquela idade de transição, no processo de autoafirmação, e tem mediunidade. Então, pode ser que a mediunidade amplifique determinadas questões que o jovem tem. que ela aumenta, é uma caixa de ressonância. Então, o jovem que já está num processo de não é de aceitação, mas de consolidação da sua personalidade, flutua. Não é muito fácil. Ou os outros jovens, que usam a mediunidade, e acontece com adultos também, usam a mediunidade para se projetar. Não tem aquele jovem que chega no meio da escola, por exemplo, nossa, lá vem ele, lá vem ela, lá vem ele, lá vem ela. Aí fica todo mundo assim, o que ele vai ver? O que ela vai ver? Tudo caso concreto, viu, gente? Tudo caso concreto, caso concreto, só conta o caso concreto, só não conta o santo. Aí fica todo mundo assim, ah! Aí fica todo mundo assim, o que você está vendo? Aí a pessoa está assim, o outro dá uma fungada, como se os espíritos entrassem pelo nariz. Ah! Aí todo mundo, meu Deus, o que ele vai ver, o que ela vai perceber? E aí a pessoa usa a mediunidade para projeção do grupo social. Aí você passa a ter uma patologia social. Então, esse, muitas vezes, é um obstáculo para que jovens percebam isso ou que desenvolvam a mediunidade. Então, tanto jovens quanto adultos, eles precisam resolver algumas questões interiores para que possam efetivamente trabalhar a mediunidade. Não é só um problema do jovem. Fechou? Acho que fechei agora. Fechei. Fechei. Manda outra. É interessante isso que você falou, Álvaro, porque o que acontece? Muitas vezes, os jovens fazem esse questionamento, porque já começa a despertar a mediunidade algumas das vezes durante o período da juventude, na fase dos 15, 16, 17 anos. E muitas vezes, o jovem, ele quer saber mais sobre essa questão de mediunidade. e algumas vezes ainda existem casas espíritas que veem isso como um tabu. Há casas espíritas que até hoje, quando o jovem diz que está com alguma questão de mediunidade, já enviam logo para tomar passe. Então, tem essa questão ainda. Então, você trazendo isso, você esclarece muitas coisas, principalmente até porque a gente vê na história da própria doutrina espírita que a gente tem jovens que começaram a desenvolver a mediunidade. Foi o caso das irmãs Rodin, foi o caso das irmãs Fox, da Florence Cook. Então, assim, foram jovens que começaram, que a gente conhece pela história, a desenvolver essa mediunidade cedo. Mas, aquela questão, elas foram naturalmente incumbidas de um trabalho para participar disso, pelo que você está comentando, não é, Álvaro? Sim, mas vamos fazer uma análise histórica. Ah, antes de começar, eu fui médium jovem, feito? Então, eu fui médium jovem, eu estou falando de coisas vividas, aliás, na minha família é uma característica. Mas, vamos estudar, vamos relembrar os casos das meninas médiuns do tempo de Kardec. naquela época, salvadas as exceções, a mulher não estudava. A mulher tinha aquela prática bem limitada dos cuidados domésticos, e eram aqueles bibelões. Então, quando você tem mediunidade vindo por mulheres com aqueles textos filosóficos, ou mais, opa, que negócio estranho esse aí. E eram mulheres jovens que davam comunicações muito aprimoradas. Tipo assim, opa, aí tem um negócio, tem alguma coisa efetiva por trás disso. Então, esse fenômeno já era uma demonstração dessa capacidade. Como Chico Xavier, com 17 anos de idade, começa psicografando Parnaso de Alentúmulo. Aquela variedade de textos, de poesias, de crônicas, que os especialistas identificavam os espíritos na construção do texto. 17 anos, semianalfabeto. Então, é uma forma de fazer comprovação. E não havia nada organizado. Lembra disso? Não havia movimento espírita organizado quando elas começaram. Tudo foi sendo aprendido ao longo do tempo. Conforme a codificação foi apresentada, e as ideias foram sendo amadurecidas, os sistemas foram sendo aprimorados. Aí você tem lá em obras postas o Kardec propondo os sistemas do movimento espírita, a organização da sociedade espírita. Então, sistematiza. Hoje, nós temos conhecimento sistematizado. Então, não dá para a gente hoje pensar naquele modelo. A gente tem que pensar no modelo de hoje. Para um lado ou para o outro. Para dizer, sim ou para dizer não. Então, é comum, por exemplo, que a gente entenda que algumas casas espíritas não aconselham que menores de idade vão para uma reunião. Está desacompanhado, vai para uma reunião, uma série de fenômenos da emoção e do psiquismo vão acontecer. O que pode acontecer se a pessoa não fica bem ou se ele tem uma reação diferente àquele tipo de coisa? Então, algumas pessoas dizem não. É importante que a pessoa possa ser responder pelos seus atos sendo maior. É uma ideia. É uma ideia. Já ouvi isso antes. As pessoas têm que tomar cuidado porque a casa espírita é uma instituição. Agora, vamos mandar um jovem que dá com sensibilidade mediúnica para uma reunião mediúnica. O cara começou a sentir uns negócios, bota ele na reunião mediúnica. A gente vai estar falhando com o primeiro princípio de Kardec. Primeiro a teoria, depois a experimentação. Porque se não acontece com aquilo que a gente percebe em casas espíritas que tem fenômeno mediúnico ao vivo. Ou psicografia, psicofonia, é um grande circo para quem não conhece. Aí você tem uma pessoa que está sentada na mesa, daqui a pouco ela começa a chorar, chorar, falar das suas dores, não sei o que, ninguém sabe de nada, ninguém sabe quem é. É uma casa de louco. Mas quando a gente conhece, a gente consegue perceber o fenômeno e a gente olha o espírito por trás do médium. Então, o conteúdo é indispensável para que o jovem entenda o fenômeno. e aí o que acontece? Nem todo jovem que é médium acha que precisa estudar ou conhecer. Também é um caso concreto. Porque ele já está vivendo, já está sentindo. O que ele tem que estudar se ele já é médium? Acontece com os adultos também e com os marmanjos também. Já vejo espíritos, o espírito já me conta as coisas, já tenho sensibilidade, vou estudar para quê? Só quero desenvolver esse negócio aqui. Quero fazer caridade para os outros, como é o caso. Então, trazer jovens para a reunião médium não tem problema algum. Só que a gente precisa pautar e tomar alguns cuidados, porque muitos deles são menores. Muitos deles não têm conhecimento. Aí você bota o garoto, a menina, lá na reunião e ele desinveste a pegar espírito. E aí? A gente lembra de casos que foram contados de jovens que tinham reunião mediúnica e era um expositor muito conhecido porque tinha uma dinâmica diferente da casa espírita. Saíram e fundaram uma casa espírita, uma instituição. Organizaram um espaço. Aí chamaram ele para ir lá. Ele foi um expositor experiente, foi. Aí ele dizia assim, e a gente chegou lá, era uma casinha pequenininha, só de jovens. E aí entrava, era uma mesa comprida com aqueles bancos. De forma que, quando você entrava, para sair, os outros tinham que sair primeiro, porque a porta ficava aqui, tinha uma janela do lado de lá. Aí ele contava assim, aí botaram lá todo mundo e tal, eu fiz a preleção, aí alguém me disse assim, agora nós vamos fazer a reunião mediúnica. Aí ele falou assim, opa! Eu não sabia disso. Aí estava sentado do lado da cabeceira, da pessoa que era o coordenador da reunião, aí incorpora ali, conversa aqui, outro incorpora lá, outro incorpora aqui, incorpora lá. E no finalzinho, a pessoa disse assim, agora estou vendo um espírito muito terrível aqui. Mas esse espírito é tão terrível, mas ele é tão terrível que só eu posso incorporar. Então, vocês se preparem, porque eu vou incorporar o espírito terrível. Ele é um expositor muito experiente, ele contava isso com detalhes. E aí eu disse, e aí fulano, o que deu? Ele incorporou. Incorporou o espírito, disse assim, o sonho é terrível, e é por isso que eu vou virar a mesa. E pegou e jogou a mesa para o alto. E esse companheiro disse assim, mas, naquela época, eu era jovem, tinha acabado de sair do exército, estava forte. Aí eu falei, o que você fez pulando? Eu falei assim, agarrei ele na gravata, e todo mundo pulando, tentando sair pela única porta que existia, a mesa soltando para o alto. E ele agarrou e apertava, e ele dizia assim, não é liberta, não, desliga, 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 desliga. Aí o médico, assim, já desligou, já desligou. Aí eu falei, o que você fez pulando? Aí eu dei mais uma apertadinha para garantir. Então, veja, é uma coisa que pode acontecer. Reunião séria? Não. Não era uma reunião séria. Era uma reunião com outras ideias, com outra proposta, com outros valores, com outra dinâmica, e que não se pactua com reuniões espíritas. Então, a gente precisa entender e flexibilizar. Isso não impede que o jovem participe. é isso que eu estou querendo dizer. Isso não impede. Temos obstáculos, temos algumas coisas a superar, mas há casos em que é aconselhável que o jovem participe da reunião mediúnica. isso tudo que o Álvaro falou. Eu estava estudando para o programa de hoje e me recordei do livro recente que eu até ganhei em um sorteio que é nada é por acaso. É o livro do Raul Teixeira Avisas Espíritas para a Juventude pelo Espírito Ivo de Albuquerque. E aí, nesse livro, ele tem... Ivo Albuquerque, né? É, é. Esse livro, ele tem um capítulo que ele fala do trabalho. E aí, eu não falei o capítulo todo, mas basicamente fala dessa energia que o jovem tem, né, muito, e que o Espiritismo tem um lugar para que esses jovens que precisam de trabalho precisam de energia. E aí, fala, né, dos jovens que gostam de falar, e aí com bastante estudo, né, uma boa cabeça tem um empregador, jovens que gostam de ajudar os doentes com muito estudo, uma cabeça com espíritos de perfeitores, né, podemos ter um passista, um médico curador, e pensamentos, né, jovens que têm pensamentos conectados com o plano espiritual superior, com muito estudo, uma cabeça boa, uma disciplina, uma boa vontade e um médio, né? E aí, o trechinho que eu vou ler fala assim, muitos jovens têm muita boa vontade para ajudar em quaisquer coisas, no espiritismo sem mudar para esses outros. O ponto básico é o estudo do espiritismo, porque para saber como se trabalha com o mestre Jesus, ou o caminho que se pisa só estudando com disciplina. Então, acho que tem tudo a ver, né, com o que o Álvaro está falando, e eu, particularmente, recebo muito esses avisos, estuda, e estuda, leio o livro dos Espíritos, leio o Evangelho todo dia, já tem que estudar, já tem que estudar, já tem que estudar, Então, acho que é essencial e até uma discussão que a gente estava tendo esses dias em uma cidade, que atualmente o jovem, ele tem uma necessidade muito grande de falar sobre temas do dia a dia que incomodam ele profundamente, né? Muito justo. Né? Muito justo, questões sociais, né? Novas formas de refletir, de pensar, entender o mundo. Mas, em alguns momentos, acaba-se, né, não tendo esse estudo profundo do que a doutrina nos traz, né? Eles têm as obras básicas, naturalmente, né? Básicas, né? Nossa base, Allan Kardec, e muitas e muitas e muitas e muitas outras obras que foram chegando. Então, assim, é preciso ter um equilíbrio e é preciso ter esse cuidado de realmente levar a sério essa questão do estudo, né? Porque foi o que o Alval falou, né? A gente chega lá na reunião mediúnica, lá, o jovem está lá participando e tal. E aí, ele não sabe de questões, por exemplo, da obsessão por uma fascinação, ele não sabe que isso existe, né? Ele, às vezes, não está dentro dele esses princípios básicos da doutrina e eu falo isso muito para mim, porque, assim, eu sou espírita desde que eu cheguei nesse mundo, graças a Deus, né? Que é a minha salvação e aí eu, apesar de ser espírita há muito tempo, eu nunca li todas as obras básicas, eu nunca li uma inteira, a gente tem esse costume, ah, me interesso por isso aqui, vou pegar aquilo ali e vou ler. Eu acho que não é vergonha a gente falar isso, até porque a gente... É um sistema de estudo aceitável. Sim, sim, exatamente, mas é importante, é importante a gente sentar e estudar, e eu estou muito feliz que eu estou conseguindo fazer isso aos pouquinhos no meu tempo e tal, mas eu vejo necessidade, tem coisas que, quando a gente para para ler e fala, nossa, como é que eu nunca parei para ler sobre isso, isso é tão simples, entre aspas, é tão básico e às vezes deixa passar, né? Então, acho que isso tudo que o Álvaro comentou, que a gente vem conversando e que está aqui no Espírito, né? Do Ivan, pela psicografia do Raul, eu acho que é muito importante. Raul é um caso muito rico de médium jovem, porque ele começou a mediunidade com uma grande sensibilidade na juventude. Ah, então, teve lá, aí você veja, aquelas dificuldades, começou jovem, tinha que estudar, fazendo faculdades, tendo que trabalhar, tendo que ir para a reunião, aí você, e o que é que, gente, nós estamos no mundo, nós estamos no mundo, e aí, como é que a gente faz isso? A gente tem que aprender a lidar com as coisas, que são do mundo. Então, ele tem lá, quando ele conta suas histórias, ele tem lá coisas muito pitorescas e singulares do aprendizado dele. Mas vou pegar um gancho do que você falou, Alice. Eu conheço média, sou médium espírita desde os 18 anos. Já tinha mediunidade desde antes. Aí eu vejo companheiros nossos, que são médiums também, mas que estão em outros segmentos religiosos, que atuam mediunicamente, atuam com seriedade, são dedicados, e eles estão, hoje, de alguma forma, realizando as mesmas coisas que realizavam lá atrás, quando nós tínhamos 18 anos. Porque aquela prática mediúnica é uma prática de execução. Nem sempre é uma prática de reflexão. Então é uma coisa diferente. Tem algumas religiões que a pessoa diz, eu vou para a reunião mediúnica, porque senão eu vou apanhar do guia. É um contrassenso. Para nós é um contrassenso, porque guia não bate em médium. Guia orienta médium. Mas alguns segmentos religiosos têm essa prática e as pessoas, então, realizam a mediunidade quase que por uma obrigação. Aí o que acontece? há 30 anos que a gente faz formação de médium. Vou trabalhar com médium, coordenadores lá no movimento espírita, pergunto assim, por que você é médium? Trabalha em reunião mediúnica? Por que você é médium? Aí a pessoa diz assim, ah, porque eu quero ajudar os irmãozinhos sofredores. Aí eu interpreto assim, estou emprestando esse corpinho lindo que eu tenho, sarado, bem cuidado, bonito, tanquinho, bonitinho, para os meus companheiros que sofrem. Aí eu interpreto assim, nossa, eu sou muito bom. Eu falei, essa é uma maneira de ver a mediunidade. Mas quando a pessoa interpreta a mediunidade, ah, estou saindo da minha casa, largando a minha família, vou para lá para emprestar meu corpo, para fazer caridade para os que sofrem. Essa é uma maneira de ver. Há uma outra maneira. Eu vou realizar a atividade mediúnica porque, ao permitir o intercâmbio espiritual com os espíritos que sofrem, eu aprendo com a dor dele. Eu aprendo com a dor dele. Então, eu saio daquela posição de quem está fazendo caridade salvadora, que eu sou melhor do que todo mundo, e vou para lá, meu Deus, eu vou emprestar meu corpinho para essas pessoas, esses sofredores. E passo a perceber que a vivência mediúnica me enriquece como pessoa. Porque cada comunicação que eu dou é uma vida que passa por mim. Não só no psiquismo, porque a mensagem vem no campo psíquico, mas quando eu experimento aquela emoção que o espírito traz nas suas dores. Então, se eu tenho esta percepção, eu aproveito a comunicação mediúnica de forma mais intensa. Mais intensa. Então, tem aquele que faz mediunidade porque acha que está fazendo um grande favor ao mundo, e tem aquele que faz mediunidade porque acredita que esse exercício mediúnico lhe enriquece. Lhe enriquece enquanto ele ajuda o outro. Aí entramos na percepção do evangelho. Então, nesse segundo ponto, quando a gente vai para uma reunião mediúnica, nós somos aqueles que preparamos a festa, o salão de festa, para que os convidados cheguem. Somos os anfitriões. E quem são os convidados? Aqueles espíritos que nós vamos atender. Para quê? Para aprender com eles. Porque quando eu aprendo com eles, eu erro menos. É basicamente o céu e o inferno. Vou ver o perfil do espírito que se apresenta, o que ele fala, a sua dor, a sua dificuldade, a sua emoção, e digo assim, isso eu não quero para mim. Então, nesse caminho eu não vou. Mas tem outros que acham que não. Vão lá, entregam o corpinho sarado para todo mundo e vão embora achando, batem a porta e voltam para cá achando que cumpriram sua tarefa porque emprestaram o corpinho por duas horas. Olha como são percepções diferentes. e há aqueles medos lá que continuam fazendo as mesmas coisas ao longo de 10, 20, 30 anos. Não é a mediunidade espírita. A mediunidade espírita é potente para o aprendizado, para a transformação. Mas se a gente acha que está fazendo favor àquela ideia de caridade salvadora, realmente a gente está aproveitando um pouco da mediunidade. foi muito bacana você ter trazido isso tudo. Até porque os questionamentos que eu fiz para você anteriormente foram justamente os questionamentos que os jovens costumam trazer para a gente nas nossas reuniões de evangelização. Os nossos grupos de estudo, porque a juventude também é um grupo de estudo, muitas vezes os jovens trazem esses questionamentos. Por que eu não posso entrar na reunião mediúnica? O que falta para eu entrar na reunião mediúnica? Ah, mas a gente vê as irmãs Fox, a gente vê as irmãs Bodin e justamente você trouxe o esclarecimento muito claro da importância que se tem do jovem se preparar. Porque se o jovem quer desempenhar um trabalho seja como palestrante, seja na parte mediúnica, é necessário também que haja um preparo. Todos nós, não só o jovem, eu coloquei o jovem, mas qualquer pessoa que entra na casa espírita, ela tem que passar por um trabalho inicial de conhecer a doutrina espírita a fundo, conhecer todos os livros da doutrina espírita e principalmente num trabalho mediúnico. Porque para você trabalhar numa mesa mediúnica, você tem que realmente estar preparado para estar ali. E para isso, você inicialmente, você tem que ter um conhecimento da doutrina e um estudo aprofundado sobre o livro dos médiuns. Eu tenho feito atualmente o estudo do livro dos médiuns lá na oficina de estudos da arte espírita. Estou fazendo o estudo. Então, assim, nós temos a parte de estudo e uma parte prática para aí sim, quando estiver preparado, a gente ir para a reunião mediúnica. Por quê? Porque você não pode ser introduzido assim para estar participando da reunião mediúnica. Primeiro, porque você pode passar por um processo realmente de haver uma influência espiritual. Você também, muitas vezes, você não conhece a sua mediunidade e se a gente for comparar a nossa mediunidade, é como se nós tivéssemos um exemplo, comprado um telefone novo. Vou dar um exemplo básico aqui. Para eu poder utilizar aquele telefone da forma adequada, eu tenho que ler o manual de instruções. Se eu não leio o manual de instruções, como é que eu vou operar aquele telefone da melhor forma possível? Então, é isso. Então, a gente tem muitas vezes, a mediunidade algumas vezes ela aflora, outras vezes ela não aflora, mas para a gente poder realmente estar praticando, a gente tem que ter um conhecimento da doutrina espírita e da parte mediúnica. E isso serve para todo mundo, não é só para jovem, não. Isso aí é regra geral. Sim, até porque, Álvaro, às vezes, você até citou um exemplo interessante, que por mais que tenha se passado um tempo, a pessoa ainda continuava com os mesmos hábitos anteriores. A gente também tem que estar aberto a estar cada vez mais se aprimorando, porque às vezes a gente também vê muitas vezes companheiros que não se aprimoram, que leram a doutrina espírita há um tempo atrás, aqueles livros da codificação, mas a gente vai vendo ao longo do tempo, porque a idade vai passando, nós vamos tendo outras experiências que a todo momento a doutrina espírita, ela, no nosso interior, ela vai se transformando. A gente vai começando a ver a doutrina espírita de uma forma diferente. Então, por isso que é importantíssimo a gente sempre estar fazendo a leitura dos livros da codificação, entre outros livros, para a gente cada vez mais estar se aprimorando. E eu queria chamar a atenção para uma coisa, Léo. Vamos imaginar no mundo espírita ideal. Todos nós lemos os mesmos livros. Perfeito? Mas não temos as mesmas reuniões mediúnicas. Queria uma coisa que até hoje me deixa, estou dando a primeira pessoa, me deixa desconfortável é falar de prática mediúnica em casa que eu não conheço. por quê? Porque uma coisa é o texto que você lê. Outra coisa é a história que você traz que se confronta com o texto que você lê. Então, o Brasil, ele tem uma história dos povos originários que tinham lá sua relação com o mundo espiritual. Ele tem uma história com os povos escravizados que tinham lá sua relação com o mundo espiritual. Ele tem uma relação com os magnetizadores que já estavam aqui quando o espiritismo chegou. Ele tem uma tradição com vários outros segmentos espiritualistas que formaram a cultura nacional. Estou dizendo espírita, estou dizendo a cultura nacional. se tivesse tempo para falar de mediunidade, levantava cada um deles. Aí entra a ideia espírita com tudo isso junto e misturado. Aí você tem lá a pessoa que você deu um curso de passe. Você ensina a pessoa a dar o curso de passe. Aí você volta lá dois anos depois, vai tomar o passe naquela casa que a pessoa está assim. Aí você diz assim, mas o que é isso? O que é isso? Não foi isso que a gente discutiu? Aí a pessoa diz assim, é que depois que eu comecei a dar passe, eu lembrei da minha vovozinha. Eu amava tanto a minha vovozinha. Eu falei, é, e o que tem a coisa a ver com a outra? Ah, eu cresci vendo a minha vovozinha sendo uma benzedeira. Todos os dias formavam filas e ela fazia milagres. Eu falei, e aí? E aí quando eu lembro da minha vovozinha, eu tenho aquela coisa da memória, minha mão faz assim, em homenagem à vovozinha. Porque nada vem uma coisa com a outra. Aí você vai falar nas reuniões mediúnicas, as pessoas trazem imaginários culturais, imaginários sociais de várias coisas, de várias correntes religiosas. Ou então de uma casa espírita que surgiu na figura de um médium poderoso. Um médium centralizador, não centralizador porque ele é autoritário, porque ele era o foco. Então as pessoas aprenderam a fazer mediunidade tendo uma convergência. Aí o cara morreu, porque todo mundo vai morrer. As pessoas não sabem mais o que fazer e ficam usando o mesmo modelo com o médium que tinha aquela característica poderosa, sem que ele exista mais. Então é muito difícil você fazer a avaliação das práticas mediúnicas sem conhecer as histórias dos grupos e das pessoas. Senão você faz julgamento. Você faz julgamento. Mas posso lhe garantir que as casas espíritas têm práticas muito distintas quando fecham lá suas reuniões mediúnicas. Vamos criticar? Não vamos entender as suas histórias. Vamos entender a cultura daquele grupo. E aí a gente vai começar a perceber que a gente precisa não só discutir texto doutrinário, mas a gente precisa discutir algumas questões da emoção e da cultura. E o exemplo claro e indiscutível é o livro Mensageiros de André Luiz, segunda obra da série, em que ele diz assim, ele vai entrevistar médiums que foram preparados antes da encarnação, preparadíssimos, que mergulharam no corpo e falharam. Aí você estuda cada um daqueles casos. Esse é o livro que eu uso para formar médiums. Livro dos Espíritos todo mundo tem que saber. Livro dos Médiuns tem que saber. Pelo menos os assuntos que a gente vai discutir. Mas vamos discutir o mundo real. Aqueles casos dos mensageiros são o mundo real da falência mediúnica. Vamos entender por que Monteiro falhou. Vamos entender por que Joel falhou. e todos os tropeços são do campo da emoção. Não são do campo do conhecimento. Todos eles estavam formados e receberam um grupo mediúnico para desenvolver suas tarefas. Desviaram nas emoções não discutidas, não amadurecidas, não conhecidas. Então, a gente tem que entender que a mediunidade é um campo que mexe com as nossas emoções. por isso a gente tem que discutir, a gente tem que conversar muito, a gente tem que ouvir os médiums quando eles começam o exercício mediúnico. Como é que isso é para você? O espírito incorpora, vou usar a palavra popular, incorpora, ele tem uma dinâmica, ele tem uma dor que o médium também tem. É como se fosse uma caixa de ressonância. Aquele negócio do... Aí o espírito vai embora, aquele negócio fica... Por quê? Porque mexeu com um tema, com uma área, com uma memória do próprio médium. E aí a gente vai dizer uma coisa importante na formação do médium. A parte de avaliação é tão importante quanto o exercício mediúnico. Porque a parte da avaliação é onde você discute, você negocia, você ajuda as pessoas a entenderem o que aconteceu. Fala aí o que você está sentindo. Eu senti isso, eu senti aquilo, fiz isso, fiz assim. Agora eu estou desse jeito. Ah, você está assim. É por causa disso ou é por causa disso? É por causa disso ou é por causa disso? Aí a pessoa, agora eu entendi. Agora eu entendi. Então o povo acha que vai para a reunião mediúnica e vai pegar espírito duas horas. Vai pegar espírito meia hora, a outra uma hora é discutir o fato. Como é que foi para você? Como é que foi a chegada? Como é que foi falar? Como é que foi a sua emoção enquanto você estava... Não, mas eu quero falar do espírito, mas eu quero falar de você, médium. Reunião de desenvolvimento mediúnico é para o médium aprender. As reuniões de desobsessão, o médium já sabe, a gente cuida dos espíritos. São estágios diferentes. Reunião de formação de médiums, eu cuido do médium. Todos os espíritos sabem que naquela reunião eu vou falar do médium. Então o perfil do espírito que se manifesta ali é para esse caso. então eu vou falar com o médium, eu vou ouvir o médium, eu vou querer saber como é que foi, vou trocar com ele. Ele fala assim, eu comecei a sentir um negócio assim. Eu falei, então depois disso você sentiu isso. Foi isso que eu senti, exatamente isso. Aí a gente vai negociar, esse mesmo, você está certo. Quando é uma reunião de médiums experientes, o médium nem aparece, porque ele já sabe lidar com as coisas, o espírito parece, quando ele incorpora, você está vendo o espírito falar. Lógico, acontecem dificuldades e tal, mas não é a regra. Não é a regra. Educação mediúnica, 25% do espírito, 75% do médium. Reunião de desobsessão, 25% do médium, 75% dos espíritos. Então a emoção é muito importante. Entender-se como pessoa, as suas questões, e aí cada um tem suas dificuldades, cada um tem seus obstáculos, cada um tem sua história, tem seu momento de dificuldade, isso tudo tem que ser considerado. Porque os médiums são os nossos companheiros. E daí a importância desse autoconhecimento. porque a gente vai estar abrindo as portas, Alice. Abrindo as portas. Abrindo as portas de si mesmo. E lidando, às vezes, muitas vezes, me arrisco a dizer, com a vaidade. é aquilo que eu falei lá na frente, daquele cara que é recebido como médium. Chegou o médium. Chegou o médium. Eu lembro de uma vez, Alice, que alguém me convidou para falar de uma casa espírita. Era o aniversário daqueles importantes da casa e tal. Aí chegou e me perguntou assim, ah, e no final você pode incorporar o espírito tal? Eu falei, claro. Claro. combinaram com ele? Combinaram com o espírito? Porque não é assim. Telefone toca de lá para cá. Então a pessoa sabe que você é médium, te convida para fazer isso acontecer comigo. Estou dando um caso. Aí eu falei, não, não tem problema nenhum. Incorporar comigo mesmo. Incorporar dentro do que eu nasci, estou incorporando o espírito. Mas toca de lá para cá. De lá para cá. Então, é essa coisa de achar que o médium é melhor do que o outro, o médium está em uma posição superior, que o médium é mais valorizado. Não é. O médium é só mais um trabalhador do grande grupo de trabalhadores da casa espírita. Mas a gente valoriza o sobrenatural. Isso, meus filhos, ouvem a gente falar isso, gente, médium é igualzinho, igualzinho, todo mundo é igualzinho. Já estou fazendo o desenvolvimento mediúnico dos meus filhos desde que eles nasceram. Eu falei assim, vamos lá, vamos contar assim, ai pai, tudo arrepiado. Eu falei, isso, minha filha, vamos lá, vai, pega aí que eu dou trino, vamos embora, não tem problema. Eu fico todos a favor, mas a gente vai brincando, aí o assunto vai fazendo parte do dia a dia. Vai fazendo parte do dia a dia, não tem essa coisa sobrenatural, fora do comum. Ai meu Deus, é a gente se enxergar, Álvaro, como instrumentos de trabalho. Porque o que acontece é, e todos nós sabemos que durante o trabalho mediúnico, às vezes vem aquela questão da vaidade, como vem também a questão da dúvida. E a gente tem que ter essa consciência de que somos apenas instrumentos de trabalho. A gente está ali como, vamos dizer assim, como representante da espiritualidade com aquele dom fazendo um trabalho. A gente tem que ter essa consciência. Eu achei interessante, Álvaro, o que você falou também do passe. E realmente, essa é outra questão que muitas vezes uma casa espírita, se tem muitas dúvidas. Ah, mas precisa ter curso de passe? A gente sabe que precisa ter curso de passe. Afinal, primeiro, você tem que conhecer. E é passe espírita. Isso. Porque o passe não é uma fabricação do espiritismo. O magnetizador eu já fazia, mas passe espírita, pra casa espírita, tem que ter a cara de espírita. E pra você estar desempenhando um bom trabalho, você tem que fazer um curso. você tem que cada vez mais se capacitar. Porque, às vezes, você tá dando um passe, mas de uma casa pra outra muda, da forma que, às vezes, você está dando. Não é a forma adequada. E você tava falando aqui da forma de passe, me lembrei muito daquele vídeo, tem um vídeo do Amigos da Luz, né? Que eles até brincam com essa questão, né? Porque, muitas vezes, as pessoas não entendem que você tem que ter um preparo. O trabalho de passe é um trabalho que você também tem que ter um estudo. Você não pode só chegar e dar o passe ali. Não, você tem que saber o porquê de você tá dando o passe. Você tem que colocar também, lógico, ali, o seu carinho, o seu amor no trabalho. Você não pode, de qualquer maneira, dar um passe. Você tem que ter um preparo anterior pra dar um passe. Como a gente sabe que horas, antes, dois dias antes, né? Ou, às vezes, um dia antes, dependendo do trabalho que você desempenha, né? Você sabe que você tem algumas tarefas a cumprir, né? Às vezes, não comer carne vermelha naquele determinado dia, entre outras questões que você sabe que você tem um compromisso pra aquele dia que vão afetar o seu trabalho se você não tiver esse preparo. De novo, serve pra todo mundo. Então, tem gente assim, ah, pra ser passista tem que ser boa vontade. Eu falei, é um bom começo. É um bom começo. Mas eu prefiro trabalhar com pessoas que sabem o que estão fazendo. Sabem o que estão fazendo. E a gente, pra saber o que está fazendo, a gente tem que, de alguma forma, conhecer as regras da casa, pelo menos. Agora, a gente que conhece centro espírita no Brasil inteiro e fora do Brasil, a gente vê como que as rotinas de passe com as rotinas mediúnicas são muito diferentes. São muito diferentes. E, de novo, lemos os mesmos livros. E aí eu retorno à minha tese de que a história cultural tem uma força imensa na hora em que eu interpreto os textos que eu leio. Só que aquela coisa da tradição tem uma força imensa e vai ajustando as minhas leituras às tradições. então eu prefiro trabalhar com um passista que tenha boa vontade. Claro que ninguém sai de casa pra trabalhar se não tiver boa vontade, mas que tenha formação. Pra que eu possa dar o passe que eu tenho que dar tranquilo sem ficar preocupado com ele. A pessoa lá começa a sentir uma coisa, mas ele sabe o que fazer. Se não estudou, se não sabe o que vai fazer. Ou a pessoa teve uma sensação maior, ou teve uma disposição no passe, se ele não estudou, não sabe o que fazer. Aí fica todo mundo desesperado porque ninguém sabe o que fazer quando acontece uma dessas situações inesperadas. Mesma coisa a mediunidade. E eu tenho grande alegria de trabalhar com médium jovens. Muita alegria. Eu já vou, assim, Kardec e uns macetezinhos, vou dando uns macetes. Por que você está dizendo isso pra eles? Porque eu vou morrer daqui a pouco, é neles que eu vou incorporar. Então eu quero logo dizer como é que é pra eu já saber, quando eu chegar assim, der a encaixadinha, ele já sabe, ai, tio Álvaro chegou, ui, ui, já sabe que sou eu. Então eu estou fazendo isso em interesse próprio. É, formando os médicos. Gente, olha só, cuidado com isso, cuidado com isso, olha só isso aqui, presta atenção nisso, faz assim que melhora. E a gente começa a formar as novas gerações, que são diferentes das gerações anteriores. mediunidade responde ao homem do seu tempo. Então não, tenho que ser igual ao que era uma, duas gerações atrás. Alguns princípios são princípios espíritas. Algumas coisas são próprias do tempo. Álvaro, a gente está chegando ao finalzinho do programa. droga, sempre terminando no melhor. É, chegando ao finalzinho do programa, mas antes, a gente queria que você deixasse uma mensagem final para os jovens, principalmente aqueles que estão querendo iniciar agora, né, o estudo da mediunidade. Qual a mensagem final que você deixaria para esse jovem que quer começar a fazer o estudo da sua mediunidade? Léo, Rebeca e Alice. Então, primeiro, obrigado. Dizer para o jovem que a mediunidade é uma, salvadas as raríssimas exceções, é um exercício de escolha. Ah, então, a gente escolhe, você tem a sensibilidade, você escolhe aprimorar aquela sensibilidade na atividade mediúnica, podia desenvolver de outras formas. Ah, então, não há a obrigação como em outros lugares, senão a gente apanha do santo, salvados alguns casos onde há um exercício mais extremo de mediunidade. Então, se você deseja ser médio, se você tem essa disposição, se você tem essa sensibilidade, se pergunte para que você quer ser médio? Por que você quer ser médio? Porque se você quiser ser médio, porque você acha que o médio é mais respeitado do que outras pessoas da casa respeitadas, não é um bom motivo para ser médio. Se você quer ser médio para ter um realce da personalidade, não é um bom motivo para ser médio. Serve para o jovem e serve para todo mundo. E aí, se você, jovem, resolve fazer o exercício da mediunidade, que seja para aprender com o exercício, para crescer com o exercício. e nunca se esqueça que a mediunidade amplifica as coisas que temos no coração. Para o bem e para o mal. E aí, se você deseja fazer isso, o que a gente diz para você é se prepare, se organize na agenda, se organize na emoção, se organize na cognição e véia. Porque ser médio é muito legal. Como ser evangelizador é muito legal. Como ser passista é muito legal. Como ser da assistência social é muito legal. Que cada um encontre o seu caminho de ser muito legal, porque é assim que a gente vai ser feliz. E, sendo feliz, a gente consegue desencarnar cumprindo melhor o tempo que a gente tem por aqui. Além do que, a gente fica muito melhor vivido, muito melhor vibrado e muito bem-humorado para viver. Muito melhor assim. Obrigado a vocês. Álvaro, muito obrigado por você ter participado do programa Espaço Jovem de hoje. Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Desejamos uma ótima semana. Fiquem com Deus. E não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem nas nossas redes sociais. Tchau! Rádio Rio de Janeiro 51 Anos A emissora da Fraternidade